Fala galera! Beleza? Esse dia maravilhoso, segunda-feira Indo pra academia Treinar E de lá nós vamos Com alguns companheiros fazer algumas trilhas Ver algumas cachoeiras E mostrar pra vocês aí como é que vai ser meu dia Beleza? Vamos que vamos Depois vou mostrar pra vocês um pouquinho lá Da academia, do meu dia Nossa trilha Marcando com alguns guias aqui hoje Segunda-feira Dia 30 de novembro De 2020 E vamos que vamos Vambora Minha máscara tá aqui, como eu tô indo São cinco e pouca da manhã, tá bem claro O sol rachando E Não tem ninguém aqui, tô sem máscara Mas chegando lá vou Colocar a máscara E vamos que vamos Valeu Valeu Uuuu O que é isso? É isso aí galera, finalizando as atividades, e vamos aí para mais uma etapa, vamos que vamos, valeu! É isso aí galera, depois dessa coisa para a servização, depois do treino, aí seu Natal, seu Natal todo mundo, depois do cafezinho, atrás do balcão tem, cafezinho, e vamos que vamos, despedido da nossa amiga hoje, até a próxima, e vamos que vamos! Boa sorte para ela, boa sorte, é isso aí, na próxima, na caminhada, amém, 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 todos vamos tomar um cafezinho aqui para finalizar, a primeira etapa do dia, viu? Isso aí galera, já estamos aqui na praça, Tiagão, Lissa, nosso amigo Renato ali, já nos preparando, a outra parte da galera tiveram alguns problemas, não vai poder acompanhar a gente, Então vamos que vamos, né? Segunda parte, primeira academia, agora nós vamos fazer uma trilhazinha, né? Segunda-feira hoje, uma trilhazinha e mostrar para vocês aí, né? Nossas belezas naturais, embora no canal já tenha alguma coisa a respeito aí, para onde a gente vai hoje, mas vou estar registrando aí mais uma vez para vocês aí Então valeu galera, acompanha aí nosso dia a dia aí, valeu! Bom galera, chegamos aqui no estacionamento, onde fica o pátio aqui da, indo para a nossa cachoeira, Concórdia, vamos subir esse morrinho, vamos que vamos, a galera está ali me esperando, vamos embora, mostrando para vocês o caminho aí, nossas belezas naturais Pau, não é? Uh! Que subidinha boa! Subidinha boa! Aí meia natureza, hein? Show de bola! Uh! É isso aí galera, chegamos aqui, né? No início da Concórdia, nos deparamos aí, né? Com esse lixo aí, com esse lixo aí do fim de semana, mas daqui a pouco já vai ser recolhido Aqui tudo é o pátio, tudo preservação ambiental Show de bola! Vamos que vamos, vamos lá, conhecer a cachoeira da Concórdia Bora com a gente! Pode, você vê que a gente está chegando na nata mesmo Vamos lá! Eita, que beleza! Eita, beleza! Eita, beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos olhar desde cima, aqui da pedra Agora nós vamos fazer uma descidinha aqui, olha a cabecinha, essa é boa, essa cabecinha. Vamos segurar aqui no cipó, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima, apresentando vocês lá de cima e chegamos aqui embaixo, né? Aí, que lindo. Beautiful, beautiful, beautiful. Show! Essa aí é uma das belezas naturais aí do Guapimirim, né? Essa daqui é a Concórdia e vamos que vamos. Show! Isso aí, galera. Vamos aqui, né? Essa belíssima cachoeira. Aí, que show! Olhando daqui, ó. Aqui é outra vista. Show de bola. Guapimirim e seus atrativos naturais. Mesmo aí em meio a pandemia, né? A gente tá desfrutando em locais onde quase não tem ninguém aglomerado, né? Em locais tranquilos, assim como a gente curtir, né? Então tá aí. Curtir aí, ó. Aqui a gente ainda tem um privilégio de curtir essa natureza sem aglomeração, né? O acesso aqui, como vocês viram, ajuda muito a manter essa distante, né? Igual praias. A gente tá vendo aí praias totalmente lotadas, né? Então, muita aglomeração. Então, quem puder, procure cachoeira. Locais com difícil acesso, que é mais tranquilo. Você fica, né? Num local legal, né? Mantenha a distância e segurança. E é isso aí, galera. E hoje eu tô aí, segunda-feira, curtindo um pouquinho a minha cachoeira. Esse local galhíssimo. E vamos, vamos. Show! Vamos, vamos. Vamos embora. A gente tá aqui do lado. Boa, boa. Olha as caras soltam a geladeira. Boa. Boa! São Paulo, não. É. Boa! Boa, boa. Boa. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mais acima aqui da Concordia e vamos que vale. Vamos embora pro segundo. Aí, gente. Questão de segunda, a Caxeira já encheu. Ó. Chegou bastante gente. E assim, é o Guapimirim. Né? Aí chegou segunda-feira. Né? Bastante gente frequentando aqui a Concordia. Agora nós vamos subir aqui a... Nossa, subidinho. Vamos agora pro outro poço. Próximo poço. Bom, chegamos aqui na Bebe Trilha. Aí aqui... Uma pontezinha. Já foi uma ponte, né? Só tá a estrutura. E agora nós vamos atravessar pela Caxeira. Tchau, tchau, tchau. 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 Quer ajuda, Alisson? Tchau, tchau. Marca Valeiras da Alisson. Aí é a ponte. Isso aí. É muito bom. Agora eu vou atravessar a Caxeira. Tchau. 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 Tranquilo, Alisson? Aê. Show. Show de bola. Pisa nesse tempo aí. Aê. Oi. Vamos seguir. Fizendo uma pedra em falso. Escorrega. Como é que ia seguir? Vamos pra próximo poço. É a cima da Concórdia. É a cima da Concórdia. Parece, né? Agora que eu tô vendo. Isso aí, gente. Terminando agora de conhecer o segundo poço aqui da Concórdia. partindo e vamos que vamos. Bora. Vamos lá conhecer lá. Vamos embora. Compõe a gente aí, galera. Hoje não vai dar pra fazer os dois poços que a gente combinou e fazer porque tá ficando tarde. E vamos que vamos. Até o próximo passeio. Próximo tour. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto